Teve um caso, um caso sim que eu me envolvi, no certo sentido, vou pedir para o Caio ver o caso dessa pasta, pasta E, que esse caso, por exemplo, aqui, alguns elementos eu não vou poder falar, porque são questões de sigilo, mas é um caso em que o indivíduo matou a ex-mulher com um golpe chamado de gravata, dentro de um veículo. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de um caso, esse me marcou por causa da violência que houve, e eu fui um dos atuantes para representar a pessoa que morreu. E é um exemplo também do que a gente chama hoje de laudo híbrido. Por exemplo, o que é um laudo híbrido? Você tem as fotografias que vão ilustrar o laudo, mas tem circunstâncias que você não consegue ter fotografias. Esse caso aqui foi o seguinte, nós chegamos nessa rua para fazer a reconstituição do crime, ver onde o indivíduo havia pego essa pessoa, colocado dentro do carro e saído desse local. E aí ele estava o indiciado, o indiciado estava lá participando. E os parentes da vítima chegaram e só faltou vir em pedrada. E aí começou aquela celeuma, e a situação ficou perigosa ali para a equipe policial, ficou perigosa para os envolvidos que estavam ali. Nós precisamos fazer, conseguimos fazer só algumas fotos, essas fotos aqui. A segunda parte, olha só o que eu tive que fazer. Tivemos que ir embora. Então, a segunda parte eu tive que fazer no desenho 3D. Eu peguei aquela mesma rua, reconstruí no software, e coloquei um momento em que ele, essa situação aqui, esses dois indivíduos se aproximam desse carro, que estaria uma mulher lá dentro, e um desses indivíduos que estão se aproximando era um ex-companheiro, ele se aproxima. Esse momento nós não conseguimos fazer no local, por causa do perigo que até nós passamos a sofrer ali. Essa visão, dentro do software eu consigo colocar uma câmera para ter a visão do motorista. O motorista ele alega que esses dois indivíduos chegaram dessa forma. Então, eu represento isso, e depois nós pegamos todas as outras versões e colocamos lado a lado, no final de tudo. Porque ela estava num Uber, é isso? Isso. Entendi. E olha, essa posição, coloco outra câmera dentro do veículo, essa posição em que ela se assenta, consigo essa visão superior, e aqui eu sou esse do meio. Eu estou fazendo o papel dela, porque aqueles dois indivíduos entram, um em cada porta traseira, e ela vai para o meio. Ali são dois policiais, que estão ao meu lado ali. E o indiciado ele descreve, essa é a versão do motorista. A próxima, esse é o local em que eles chegaram e abandonaram o corpo da mulher. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, volta só essa outra imagem. Esse cidadão, que é o indiciado, ele diz que entrou numa luta corporal com ela lá, e no final, o que ele faz? Ele pega e dá uma gravata nela. Você acredita? Você acredita que o cara ele queria dar uma gravata em mim, só para colocar o braço. Ele pegou e apertou mesmo. Eu falei assim, vou dar um tiro nesse cara. Ele apertou meu pescoço, eu falei assim, não, eu vou dar um tiro nesse cara. Então, esses dois caras que estão aí no carro, eles são os caras que entraram lá no carro mesmo? Aquele último ainda é um polícia. De lá é um policial. Esse é um indivíduo mesmo, esse é um indivíduo que... Foi pego depois. E aí ele cooperou em refazer a cena. Exatamente. Saquei, entendi. Mas o motores do Uber não tem nada a ver com isso, ele só estava relatando tudo o que aconteceu. Segundo ele, nós registramos a versão dele, a versão dele é que ele simplesmente conduziu o veículo. E como é que acharam esse cara, por exemplo? Sabe? A investigação, a investigação naturalmente foi atrás, esse caso é um caso que tem que sair na mídia. A equipe de investigação é muito boa, né? Ela vai atrás, ela conseguiu localizar esse indivíduo. Aí te fala, a gente conseguiu achar um dos caras que estão envolvidos, vamos lá fazer uma reconstituição. Aí ele vai junto e tu vai lá para entender tudo e depois passa para o software todas as informações que ele te passar. Exatamente. Saquei. A versão dele, a versão do... Aquele segundo indivíduo, a versão... A versão do motorista. E o que o perito faz? Aí o perito junta tudo e ele avalia a compatibilidade de ter ocorrido de um jeito ou não. O que aconteceu aí? Ele aplicou ali um chamado golpe de gravata nela, né? De forma que ela veio a desfalecer. e o corpo ele jogou... Diz ele que jogou, abriu a porta e empurrou o corpo e caiu do lado do veículo ali naquela outra imagem que a gente viu. Só que a perícia nós constatamos observando as fotografias da data dos fatos que na verdade a vítima ela estava a cinco metros e meio num barranco caído lá embaixo. Ela já havia sido inclusive comida por vermes, né? Caraca. O tempo que ela ficou. Então não foi compatível. Então só jogar assim não teria causado essa queda toda, é isso? Só empurrada do carro não teria feito ela cair cinco metros do barranco, é isso? Exatamente. Do momento do ponto em que ele disse que ela foi simplesmente jogada próximo da porta. Então esse caso me revoltou de tal forma que uma porque o cara apertou meu pescoço, né? Mas eu dou um tiro nele. E outra porque eu ia sair de férias dois dias depois mas eu precisava eu fiquei revoltado que esse cara estava solto por um crime que estava óbvio e a família revoltada a população na rua começou a vir para cima para cima das viaturas e eu vi aquela situação eu atrasei cinco dias das minhas férias só para fazer só para terminar esses desenhos montar o laudo e falar tá aqui ó que eu ia